Porra, hoje, hoje, o Neymar postou uma foto, cara, um reposte de quatro anos atrás, quase colocando uns milinguidos pra jogo, porra. Vocês viram essa porra, doidão? Porra, caralho, lançou uma foto ele, cara. A moda, caralho. Quase que eu puxei o Casimiro aqui, o esquisito. Aqui, caralho. Olhei isso, cara. Porra, o que eu falo, doidão? Vou te falar um negócio, cara. Concentração é foda, mané. Porra, não tem jeito, tá ligado? Às vezes ele tava ali... Porra, o cara precisa de um converser fiado. Preciso conversar com alguém, tá ligado? Porra, ele já tá com esse reposte aí, seis horas atrás. Porra, o direct dele... Porra, parece uma sala de cinema, cheio de pipoca. Pipocando a porra toda. Cheio de mensagem. Cara, eu tô aí estimando aí que ele deve ter recebido na base... Na base... De uns 170 directs. Cara, uma movimentação. Porque, porra, isso aqui, caralho, sei sacanagem. Isso aqui, caralho... Mais um pouquinho, ele mostra 10 centavos de pico aqui, porra. Não, 170 directs que eu digo é o seguinte. 170 directs... Que chegaram na caixa de entrada dele. Eu não tô falando as solicitações. Eu tô falando ele recebeu 170 mensagens de pessoas que ele já aceitou conversar. Tá ligado? Porra, de pessoas normais é um milhão, porra. Isso aí, porra. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Do povo selecionado... Das verificadas... Esquece, porra. Caralho, brincadeira, cara. Pô, totalmente sem avulso, né? Pô, assim... Pô, piroca... Hamilton. Tá ligado? Estou nu. Mandem mensagens, por favor. Estou sozinho. Como corre esse cara, hein? Puta que pariu. Esse cara correndo é foda. Mas mandem mensagens. Por favor. E o Hamilton, hein? Do cara. Porra! Tem que respeitar o menino, mano. E, porra, tipo assim... O Mario... Isso aqui é uma publicação de um cara, tá ligado? É uma publicação de um cara. Ou seja... Porra! O Neymar, ele fez... Porra, não tem jeito. Ele é safado, porra. Não era um bagulho que apareceu pra ele. Deve ter aparecido pro cara. Vocês conhecem o Mario? O Mario, porra. É o Mario, porra. Que tirou foto do Neymar Pelado atrás do armário.